Dona Lucie fica maravilhada com a beleza das orquídeas. Entre tantas plantas que fazem parte da exposição, é difícil saber qual flor é a mais bonita. A tonalidade dessas plantas, você vê, tem várias tonalidades, né? E se não fosse a presença de Deus, né? Se não fosse Deus, não teríamos essa maravilha. Mas Dona Lucie está deixando de ser apenas observadora. Ela revela que em casa começa a se dedicar também ao cultivo de orquídeas. E como iniciante, são muitas as dúvidas. Eu ainda estou engatinhando, sabe? Eu tenho muito que aprender, não sei nada ainda. Durante a 59ª Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Guaxupé, passam por aqui grandes conhecedores das técnicas do cultivo das orquídeas. Mas passam também pessoas que estão aprendendo os primeiros passos para cultivar esse tipo de planta. O grande fato da exposição, quando ela ocorre, é uma possibilidade das pessoas que estão querendo iniciar no cultivo e tal, é trocar ideia com os orquidófilos mais antigos e experientes. O engenheiro agrônomo Márcio é especialista em plantas ornamentais. Para quem está começando na orquidofilia, ele explica o erro mais comum nessa fase. O maior erro, na realidade, que é cometido é a falta de sol, que o pessoal acha que orquídea é uma planta de sombra. Então, coloca num local sombreado e ela para de florir. E aí, com o excesso da água, ela morre. Mas a dúvida que surge é a seguinte, em que cômodo da casa se deve colocar uma orquídea? O certo mesmo seria deixar num local em que pegasse pelo menos umas 4 horas de sol por dia. Em relação ao tipo de vaso que se deve plantar uma orquídea, o especialista diz que isso não é tão importante. Não existe um vaso específico. Existe um vaso em que você se adapte a ele. Eu, como produtor, uso os vasos de plástico pela questão do preço. Porque a gente produz milhares de plantas e o preço fica bem mais em conta. E agora o colecionador prefere vasos de cerâmica. É um pouco mais caro, mas também dá uma aparência melhor. No caso de dona Lucy, que deseja cultivar orquídea em Guaxupé, o especialista explica que o clima daqui é bastante favorável. O clima aqui é interessante porque você consegue cultivar até plantas que normalmente a gente não traz em exposições, que são plantas de mais frio. Porque o clima aqui tem uma oscilação muito grande de temperatura. E nessa época tem um período bem frio. Então algumas plantas que na região mais baixa, litoral, região como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, que são lugares muito quentes, não conseguem cultivar aqui, o cultivo é perfeito. Com o clima ideal e muita dedicação, é possível obter bons resultados com as orquídeas. Difícil apenas é escolher que tipo de planta cultivar entre tantas espécies. A variedade de orquídeas é absurda. Você tem noção, em espécies hoje, nativas no mundo, está em torno de 35 mil espécies. Híbridos, já passou de 150 a 200 mil híbridos registrados, fora aqueles que ainda não foram registrados. Então existe uma diversidade absurda de formas, de cores, de tamanhos. Então nem tudo que não parece ser orquídea realmente não é. É orquídea, tem plantas pequenas que olhando você não consegue nem perceber. Mas se olhar com calma percebe detalhes que são idênticos às flores grandes. É orquídea, tem plantas pequenas que são idênticos às flores grandes.